Uma das figuras mais simpáticas do futebol. Um cara vencedor, mas que nunca perdeu o seu jeito simples de ser. A Luísio Chulapa está no ar com o André Hennig. Dibico, vamos agora. Então vamos e vamos tomar aquele Danone. O Danone? Como é que você está? Você tem contato com ele? Na hora dele mudar. Ele é arrogante porque ele não quer que jogador de futebol venha, viste a camisa do São Paulo só para roubar. Vou contar uma história aqui. Primeira vez vou contar.